Quando nós falamos ou tentamos identificar uma pessoa religiosa, estamos falando de alguém que tenta impressionar a Deus, impressionar aos homens. Nós sabemos que Deus não se deixa impressionar por ninguém. E até porque também o ser humano, ele sim se deixa impressionar, às vezes. Porém, o nosso Deus não se deixa impressionar por nada, nem por ninguém. Porque a gente entende ou nós entendemos que nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que realiza até a obra de Deus, faz a obra de Deus. Porém, a sua motivação é uma motivação distorcida. Existe uma certa falsa modesta, uma falsa humildade camuflada ali por trás, de um desejo de exaltação, de um desejo de se aparecer, de um desejo de ser sempre honrado e aplaudido. Então, a motivação distorcida é uma das características da pessoa, do cristão religioso, religioso, interessante, religioso. E quando nós vamos navegando neste assunto, passeando dentro deste tema, logo lembramos que a pessoa religiosa tem por costume de pré-julgar pela aparência. Ela julga antecipadamente, sem dar o direito de defesa, sem escutar ambas as partes, já dá o veredito final, que bate o martelo de maneira precipitada. Então, essa é uma das características do religioso, o pré-julgamento. Nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a versão da parte A, junto com a versão da parte B, culminando entre a junção das duas versões, sempre vai haver uma contraversão. E isso é que vai dar ao líder uma janela que se abre para chegar ao denominador comum. Então, nunca pré-julgar. Então, a qualidade daquilo que é religioso é julgar antecipadamente, sentar o direito de ouvir, o direito de defesa. Mais uma característica que identifica, mais uma qualidade, se é que podemos chamar de qualidade de uma pessoa religiosa, é a questão de estar sempre no automático. Ele está sempre ligado no automático. Então, falta um pouco de sentimento em tudo aquilo que se faz, em tudo aquilo que se fala, na maneira de cumprimentar, na maneira de interagir, no relacionamento interpessoal. Falta pouco também de um relacionamento sincero e verdadeiro. É algo assim, automático, algo que, na verdade, já se acostumou, já decorou tudo aquilo. Então, faz na base do automático. Esta é uma das características da pessoa religiosa. Quando nós tentamos identificar alguém religioso, não existe dificuldade. Você vai ver alguém que entrou no Evangelho, porém, o Evangelho não entrou nele. Eu vou repetir para ficar memorizado essa frase. O religioso entrou no Evangelho, mas ele não permite que o Evangelho entre nele. Eu já ouvi pregadores ensinando que dizem que o mais difícil não foi tirar Israel do Egito, porque quem fez tudo foi Deus. Pois é, isso foi só simples. Deus foi o mediador. Deus foi o autor e aquele que afetou todas as coisas. Porém, a maior dificuldade de Moisés foi tirar o Egito do coração do povo. Tirar o povo do Egito não foi fácil. O difícil foi tirar o Egito do povo. Então, a pessoa religiosa é uma pessoa que entrou no Evangelho e não permite que o Evangelho entre, trabalhe dentro dele. Ele sempre está certo, ele sempre é o correto, ele é o sabidão, ele é o sabidão, ele é o sabidão, ele é o sabidão, ele não escuta ninguém, ele não para, ele não permite ser animoestado, ele não permite ser mentoreado, não, ele acha que ele já conhece tudo, já sabe tudo, ele não para para escutar alguém. Às vezes, aqueles que têm menos conhecimento que nós, podem soltar pérolas preciosas que vão abrir os nossos olhos, que em algumas situações estão fechados para a solução do problema. Como identificar uma pessoa religiosa? Uma pessoa religiosa, ela busca a salvação pelos méritos, ela busca merecer aquela salvação. E Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça não vem de nós, para que ninguém se glorie, para que ninguém se sinta melhor do que ninguém. Mas a graça de Deus nos alcançou, e está habitando em nós, e nós sabemos que essa graça é algo que nós não merecemos, mas Deus derramou sobre as nossas vidas. O vídeo, Como identificar uma pessoa religiosa? Ela serve a Deus com medo de ir para o inferno. Não serve de livre e espontânea vontade. Serve a Deus pelaquilo que Ele pode dar, pode oferecer, pode disponibilizar, pode abençoar. Não para aquilo que Ele já fez, já libertou, já salvou, já transformou, já restaurou, já levantou, já fez alguém digno de ser respeitado na sociedade, alguém que outrora não tinha valor, desprezado, jogado, Deus levantou, restaurou, não fez dele, alguém deu um nome para Ele, e Ele não serve a Deus por isso. Ele serve a Deus porque tem medo de perder a salvação dEle, para o inferno. Então, essa é uma das características finais da pessoa religiosa.